Vocês estão no último jogo, esse último jogo, Cabo de Guerra, Cabo de Guerra, só um será o vencedor, a primeira equipe, todo mundo se afaste. Ah, que merda é, esse vídeo morreu, só não valeu aí não hein, muita raça, pronto, agora, agora, vamos fazer uma torre, pronto, quando construí tudo, eu vou, prontinho, agora bora ver quem vai vencer, vai! Caraca, eu sou tão forte hein, caraca, esse cara tá muito forte, pega! Caraca, eu sou tão forte, cara, eu vou, não vou, não vou, não vou, não! não caraca ai ele parou um tempo, ele morre ai ai ele parou um tempo ai minha cabeça ai é isso ai ai eu também caí agora você passou agora esses dois aqui vai 3, 2, 1 já opa ainda falta corda eu sou mesmo é já começaram a correr vai ai ai eu vou perder não calma está estremando é roubo ahhh ai minha cabeça ai eita eita agora me ganhei o Blox B e os ultimos terão que lutar de faca eu eu e eu 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 agora agora será que eu estou tirando o filho e e e e e e e e e 3 3 2 1 e e vai desculpa se eu vencer o Blox B calma ai está trapaceando aqui ó volta antes acho que vai eu acho que o Blox B vai ganhar ai não eu estou perdendo e 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 Não, outra rodada. Essa corda aqui tá muito grande. É outra rodada. Agora sim vai ser uma boa. Ah, já. Olha, me deu. Me deu. What? Me. Não. Tchau, me deu. Meu Deus. Ai, não. Muito bom, você ganha todo o dinheiro, amigo. Ah, tô adorando. Sai daqui. O Bloxman que vai aí. Ganhei. Bora vocês dois. Vai. Agora. É. Vocês vão lutar. Ah, tô bem. Um, dois, três e já. Toma. Tá louco. Vem aqui. Ah. Eu vou quebrar uma escondeira daqui. Toma. Ih, tem que falar que tá caindo. Vou pegar a minha e vou atacar na tua cara. Ah, é. Vem aqui, vem. Vem. Que merda, vem aqui. Ai, bem feito. Ai. Toma. Toma. Vem aqui. Opa. Toma. Ai. Toma. Barriga. Eu venci. Não, ainda falta o outro cara. Ah, não. Eu matei o outro cara. Eu venci. Parabéns. Você venceu. Você vai ganhar muito dinheiro. Sério? Sim. Prontinho. Ah, cadê o dinheiro? Ah, mas eu tô triste que o Blox B morreu. Culpa sua. Tive uma ideia. Sério? Aquele cara, ele matou o Blox B? Eu vou matar ele. Ai. Sai daqui. Ah. Quando ele vem aqui, eu só vou dar uma facada bem na cara dele. Não vai lá, por favor, que você vai morrer. Agora. Ontem. Ontem. O quê? Voltei. Agora você toma. Não. Eu te dei o dinheiro. Você tem o dinheiro. Você faz isso. Cala a boca. Você destruiu. Era esse. Na boca. Eu odeio você. Toma. Agora eu vou. Agora eu vou sair daqui. Ai, minha cabeça. Ai. 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 Eu tenho mais dinheiro aqui. Mari, você viu o controle daqui? Vou levar tudo ele. Ah. Eu tenho mais dinheiro aqui. Mari, você viu o controle daqui? Agora eu vou embora.